Vamos fazer agora uma breve nota histórica sobre equações diferenciais. Vamos mencionar um dos problemas que foram importantes no desenvolvimento das equações diferenciais. O problema que foi proposto no século 17 pelo Johann Bernoulli. O problema da braquistocrona. Braquistocrona significa em grego significa tempos iguais, perdão, significa menor tempo. Significa menor tempo. Então o problema é minimizar o tempo. Este problema foi proposto pelo Johann Bernoulli. Aqui estamos na foto. temos a Jacob e Johann Bernoulli, que são dois irmãos, dois matemáticos muito destacados. É uma família de matemáticos do século 17 contemporâneo de Newton e de Leibniz. E o Johann propôs este problema era dados dos pontos P e Q. Qual é a curva pela qual um objeto, digamos uma argola... Aqui se trata de encontrar esta curva juntando P e Q. Uma curva que junta P e Q. Há diferentes curvas juntando P e Q. Qual é a curva que minimiza o tempo da argola descendo sujeita a gravidade sem atrito? Minimizar o tempo. Por isso é o problema da braquistocrona. Então o problema aqui é minimizar o tempo. É um problema de otimização. Temos que minimizar o tempo de descida. Digamos, o tempo que elevaria uma argola. Encontrar a curva que minimiza o tempo que tomaria um corpo sem atrito indo de P até que sope a força de gravidade. Esse problema foi proposto por Johann Bernoulli no ano de 1696. Inicialmente ele deu seis meses para resolver esse problema. Só que o Leibniz não conseguiu resolver o problema. O Leibniz não conseguiu e ele pediu um ano e meio para resolver o problema. O Leibniz, que é o outro pai do cálculo, pediu mais um ano para resolver o problema. Mas, de fato, os irmãos Jacob e Johann Bernoulli conseguiram resolver o problema finalmente. Só que a solução do Johann, que foi quem propôs o problema, a solução dele estava errada. Então, o que ele fez? Ele tentou se apropriar da solução do irmão. Para você ver a disputa entre eles. Na verdade, a dedução da fórmula estava errada. A solução do irmão estava correta. Então, Johann, que é este aqui, tentou se apropriar da fórmula do irmão. Bom, o fato é que Johann enviou uma carta para Isaac Newton. Este aqui é Godfrey Leibniz. Vamos ver aqui. Este senhor é o... Godfrey Leibniz. O outro pai do cálculo contemporâneo também de Newton e este é o famoso Isaac Newton. O pai do cálculo. O fato foi que Johann enviou uma carta para Newton. Essa carta... Newton já era um homem mais velho. Acho que Newton tinha em torno de... Diria uns 50 anos, quando chegou a carta. Ele já não trabalhava mais como matemático, nem como físico. E essa carta chegou às quatro tardes e Newton estava voltando da casa do trabalho. Os que já trabalhavam na casa da moeda em Londres. E então, ele pegou esse problema e passou a noite tentando resolver esse problema. E resolveu o problema numa noite. No outro dia, ele enviou a solução em uma carta para Johann. Enviou a solução para Johann. E o Johann, anônimo, de forma anônima, quando Johann enviou a solução, falou, o leão se reconhece pela pata. E então, devia ser Newton. E era efetivamente Newton que resolviu o problema. Este é o exercício... Este está na seção 2.3 do livro. É um dos últimos exercícios. E o exercício 32, eu acho. Então, lá, a equação que o Newton deduziu foi esta aqui. Temos que encontrar uma função y de t. Y de t por quê? Porque, vamos supor... Não. Vamos supor que a altura aqui é y. A altura é uma função do tempo. Então, à medida que o tempo passa, a altura varia. Então, esta curva aqui é uma função do tempo. E esta era a equação diferencial, se não estou mal, se não li mal. Desculpa aí, estou. Então, o exercício 32 tem um pouco... Acho que não tem a dedução da fórmula, mas sim como era possível resolverlas. O Newton conseguiu resolver numa noite. Agora, brevemente, sobre um modelo do... Do neurônio de Hodgkin e Hustley. Vamos dizer, dois caras. Eles propusieron em 1952... No ano, em 1952... Propuseram esse modelo... De como funciona o neurônio, tá? Eles receberam o prêmio Nobel... Por esse modelo... Como se escreve? Prêmio Nobel... Em 1963... Até hoje... Esse prêmio tem acento aqui... Até hoje, esse modelo é um modelo vigente de como funciona um neurônio... Em um sistema de ecuações diferenciais. São quatro ecuações diferenciais com quatro funções incógnitas, tá? E esse modelo explica como um neurônio recebe um input... Este aqui é um neurônio... Ele tem um corpo aqui... E ele tem um axon... O axon, ele... A través do axon, ele envia um sinal elétrico, tá? Mas esse sinal elétrico que ele envia depende do input... Estes são outros neurônios... Aqui coloque três... Tres neurônios... Mas um neurônio pode estar conectado... Aqui se llaman dendritas... Tá? Estas... Estas terminações deste lado são chamadas de... De dendritas... Estas são as dendritas... E os outros neurônios se conectam... A este neurônio a través das dendritas... Aqui temos um, dois, três, três... Outros neurônios conectados nas dendritas... E esses neurônios passam um input... Que é uma corrente elétrica... É, na verdade, uma reação química... Aqui em estas coisas chamadas de sinapses... Tá? Aqui temos uma coisa... Estas... Estas não se tocan... Tá? Não se tocan... Aqui acontece uma sinapses... Na sinapses... Nesse ponto... Este neurônio envia... Uma corrente elétrica... A través... Do... Do axo... Tá? Na verdade... A través da... Da vainha do axo... Envia essa corrente elétrica... E essa corrente elétrica... Quando chega aqui... Faz passar... Eles não se tocan os dois neurônios... Mas quando a corrente elétrica... Chega aqui... Ela... Ela faz com que... Algumas substâncias químicas... Passem... Para o... Para o seguinte neurônio... E essa informação... Sobe... No seguinte neurônio... Tá? Sobe para o corpo... Do neurônio... Aqui por exemplo... Tipicamente aqui... Pode ter serotonina... Ou outras coisas... Por exemplo... Serotonina... Ou dopamina... Há algumas... As substâncias químicas... Que são passadas aqui... Ou seja... A coisa também é química... Não é só elétrica... Então aqui na sinapses... Em cada uma... Estas sinapses... É... Vamos ter um input... E este neurônio... Tem que decidir... Se ele vai passar... Ou não essa informação... Tá? E o que o... Hux... Hux... Huxley e Huxley fizeram... Foi eles... Colocaram um sistema de coisas diferenciadas... Tratando este neurônio... Como um circuito eléctrico... E encontraram... Como ele decidiria... Se disparaba ou não... Dependendo do input... Ele dispara... E passa a informação... Para o seguinte neurônio... Tá? Pasa a informação... Para o seguinte neurônio... Então bom... Esse é o modelo de... Huxley e Huxley... De 1900... Até hoje é esse modelo... Entendendo um único neurônio... Tá? Cada neurônio... Hoje em dia... Precisa de um laptop... Para simular... Tá? Porque o neurônio... Acepta input... De outros 10 mil neurônios... E ele sozinho... Decide... Se dispara ou não... E isso... Seria... Uma quantidade de computação... É um modelo importante... Que utilizado até hoje... Que usa ecuação diferencial... Só que aqui temos... Um sistema de ecuações diferenciales... Tá bom? Então essas são... Uma nota histórica... E uma coisa mais moderna... Sobre ecuações diferenciales... E isso só para motivar o curso... Tá bom? Vamos... Continuamos na próxima aula... Tchau...